Bem-vindos a este podcast. Legislação e padrões, logística internacional no contrato de venda, formas de pagamento na logística internacional, formas de pagamento em compras internacionais, métodos de pagamento na logística internacional. Esse episódio foi feito em parceria com o Guia Marítimo, a ferramenta do comércio exterior, fazendo a diferença por 30 anos. Referência para a logística no comércio exterior, publica informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. O completo guia de serviços e empresas podem ser consultadas no portal gratuitamente. Mantém-se informado através do site www.guiamaritimo.com.br. Legislação e padrões, embora o operador logístico internacional seja o responsável por aconselhar a empresa exportadora ou importadora sobre as leis e normas aplicáveis a cada operação de embarque, é importante ter o conhecimento mais detalhado possível de certas questões relacionadas exclusivamente à empresa de cargas, assim como embalagem e garantia da carga, armazenamento e transporte de mercadorias perigosas, armazenamento e transporte de bens ou produtos perecíveis para consumo humano e transporte de espécies protegidas. Logística internacional no contrato de venda. Existem aspectos relacionados à logística que exigem um planejamento cuidadoso antes que quaisquer riscos e responsabilidades sejam assumidos no contrato de venda, tais como estabelecer e concordar com o ponto exato de entrega no país de destino, riscos físicos associados à operação, condições climáticas, roubo, pilhagem, realizar uma avaliação aprofundada das regras mais apropriadas do Incoterms 2020 para adequar a complexidade logística da operação, os benefícios de usar uma operação logística internacional confiável para controlar o gerenciamento do envio e a necessidade de cobertura do seguro para todo o processo logístico em toda a cadeia de embarque. Formas de pagamento na logística internacional. As condições para o pagamento cobrem principalmente o preço do não pagamento. Os riscos comerciais ou de exportação podem ser cobertos pelo seguinte, garantindo o pagamento através de um corretor, insurance broker ou dividindo os riscos de não entrega entre o comprador e o vendedor, especificando as tarefas de cada um. Formas de pagamento em compras internacionais. Existem cinco formas principais de pagamento no comércio internacional. Esses são o pagamento antecipado, remessa sem saque, cobrança documentária, carta de crédito e conta aberta. Dependendo do método de pagamento, o grau de risco pode aumentar para o vendedor ou para o comprador. Métodos de pagamento na logística internacional. Pagamento antecipado. Este é o método de pagamento mais seguro para o exportador e o menos atraente para os compradores. O pagamento é esperado na entrega pelo exportador antes do embarque das mercadorias. Esta forma de pagamento coloca mais risco no comprador. O pagamento não é necessário para o envio da mercadoria ao comprador. Em alguns casos, o vendedor primeiro usa o dinheiro por algum período antes de enviar a mercadoria. Remessa sem saque. O saque também é chamado de letra de câmbio. É um título de crédito. Este documento serve como comprovação da responsabilidade de pagamento do importador. Em caso de não pagamento, ele pode ser protestado. Porém, na remessa sem saque, este documento não é utilizado. Isso significa que o exportador efetua o embarque da mercadoria e, posteriormente, envia a documentação, incluindo a fatura, diretamente ao importador. Não existe nenhum banco intermediário. E como não existe o saque, o exportador não possui formas legais de efetuar a cobrança em caso de inadimplência. Cobrança documentária. A cobrança documentária é outra opção dentre as modalidades de pagamento no comércio internacional. Nela, o processo de pagamento é intermediado por um banco. O exportador embarca a carga e remete os documentos, incluindo a fatura, ao banco. Esse, após a conferência da documentação, envia os papéis ao seu representante bancário no país do importador. Carta de crédito. A carta de crédito para pagamento internacional não é muito diferente daquelas que você já conhece. Basicamente, é um documento em que uma instituição bancária autoriza o vendedor a dispor de certa quantidade de dinheiro, desde que cumpridas as condições negociadas. Conta aberta. Onde o pagamento das mercadorias é feito após as entregas das mercadorias sem qualquer segurança. O vendedor dá crédito ao comprador por um determinado período após a entrega das mercadorias. O período de crédito é geralmente curto. O comprador geralmente efetuará o pagamento através de transferência bancária. Conclusão desse tema. Afim de garantir vantagem competitiva, é importante conhecer a legislação e padrões associados a cada país que se decide importar ou exportar. Conhecer as normas e regulamentações associadas ao contrato e quais formas de pagamento são mais vantajosas, visando garantir a melhor margem possível necessária para o business continuar funcionando. O Guia Marítimo, tradicional organizador de conferências e feiras, anuncia a próxima Logitech Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais. Muito bem, isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Amanhã até mais, onde continuaremos com o tema Logística Internacional. Falaremos sobre os novos encontrames 2020 e principais alterações. E caso queira entrar em contato diretamente comigo, ligue ou envie uma mensagem através do telefone 98705-4454-DDD11, São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site de guiacorporativo.com.br barra podcast, que vou deixar disponível, grátis para download, a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar um profissional experto em Logística e Supply Chain. E não se esqueça, se você precisa de um guia, considere se inscrever no GuiaCast. Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça sua viagem contar. Fui!